Professor Murakami aqui, a gente vai falar sobre divisão entre polinômios. É um tema que aparece tanto no ensino fundamental como no ensino médio e você tem que saber. A princípio parece assim chatinho, mas você vai pegar uma caneta e um papel e a gente vai fazer passo a passo a divisão através de um método chamado método da chave. Tá bom? Tem um passo a passo, é uma receita, é na calma. O importante é você entender primeiramente que eu tenho uma situação assim. Eu tenho um polinômio bem aqui que eu posso chamar de P de X. Vamos ler esse polinômio? 2X³, é assim que você lê, a terceira ao cubo, mais 4X² menos 6. E eu quero pegar esse polinômio aqui e fazer a divisão por esse aqui, 2X² menos 1. Quando você faz uma divisão, você não pode esquecer que você obtém o quociente, que é o resultado aqui, você vai ter o quociente e você vai ter aqui o resto. Os elementos, na verdade, de uma divisão são, aqui você tem o dividendo, o nome aqui, dividendo, aqui você tem o divisor, o resultado, chamar de quociente, e bem aqui você tem o resto da sua divisão. E, normalmente, a gente divide um polinômio, esse aqui é o greu do polinômio. Esse polinômio aqui é do terceiro greu, esse aqui é do segundo. Então, normalmente, esse aqui apresenta uma potência maior que esse aqui. Não piora as hipóteses igual, mas sempre assim a nossa ideia para fazer a divisão. Quando você for fazer a divisão, você tem que lembrar que é baseado na divisão. Dividendo, divisor, quociente e o resto bem aqui. Vamos fazer essa situação aqui. Eu tenho esse polinômio, bem aqui, o P de X, vamos chamar assim para não ficar lendo toda hora ele. O polinômio P de X e vou dividir por esse aqui, posso chamar um D de X aqui. Então, 2X a segunda menos 1. Antes de você começar, o nosso primeiro passo diz completar o polinômio dividendo com os coeficientes nulos, caso seja necessário. Como assim? Eu não sei se você notou, normalmente é uma escadinha que você tem. Você tem X ao cubo, X ao cubo, X à segunda, vem um X. Aí você diz, professor, não apareceu o X aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Não apareceu, você coloca um zero lá naquele lugar. Tá bom? É isso que é o primeiro passo aqui. Olhou para cá, está faltando X elevado aqui a 1, que é o X, você coloca um zero na frente. Dessa maneira, leia com o professor, 2X à terceira. Aí você coloca aqui, ó, mais, aí você coloca 4X à segunda. Ah, não tenho X, aí você coloca zero vezes X. Evidente que zero que multiplica a X vai dar zero. Mas é uma questão de você se organizar. Isso aqui é um dispositivo, é um passo a passo, tem que se organizar dessa maneira para não se confundir. Menos 6. E eu vou dividir por esse aqui. Agora, como é que a gente faz o procedimento que está contando aqui no segundo passo? E o terceiro acaba sendo a mesma rotina. É assim. Você pega o primeiro aqui, vou marcar para você. Você vai pegar esse primeiro elemento aqui, ó, e esse primeiro elemento, 2X ao cubo, vai dividir por esse aqui. Fazer a divisão normal. Então, preste atenção, 2 dividido por 2 é 1. Tem 1 aqui subtendido. Não esqueça que na divisão você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, X à terceira, dividido por X à segunda, você tem que fazer 3 menos 2, que vai dar 1 que está aqui. Então, olha lá. Primeira jogada, eu chego bem aqui. Eu vou dividir o primeiro por esse carinha aqui. 2 dividido por 2, deu 1. X ao cubo, dividido por X ao quadrado, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2 vai dar 1. X elevado a 1. Tudo bem aí? Primeira jogada é essa. Agora, pego esse X aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por cada um desse aqui e vou mudar o sinal. Parece complicado, né? Mas tenha paciência. X vezes esse cara. Acompanha. Bem aqui tem 1. Então, 1 vezes 2, você coloca 2. X elevado a 1, que multiplica X ao quadrado, conserva a base e somos expoentes. Então, vai ficar aqui, ó. X ao cubo, você multiplica esse com esse e muda o sinal. Por isso que apareceu menos 2X à terceira. Continuando. Esse com esse carinha bem aqui. X vezes 1 vai dar X, só que negativo menos X, só que você muda o sinal, coloca mais X. Eu quis deixar bem aqui na coluna certinha do X para facilitar a sua visão aí. Posso colocar aqui do lado, professor? Pode. Não tem problema nenhum. Repetindo. Isso é delicado. É um passo a passo. Esse primeiro com esse carinha aqui. Esse dividido por esse deu X. Após isso, você coloca o X aqui e vai multiplicar com cada um e vai mudar o sinal. Aí você coloca bem aqui. Para quê? Porque você vai somar, você vai adicionar esse carinha com esse. Ou os semelhantes. Só que acontece que esse aqui, ó, zera com esse. Não é verdade? 2X à terceira menos 2X à terceira. Porque o professor sempre brinca, né? Pachaca, quer dizer, corta. Esse corta com esse bem aqui. Então, esse zerou com esse. Foi embora. 4X à segunda não tem ninguém. Você só desce. 4X à segunda. 0, aqui é 1. 0 mais 1 vai dar 1. 1X, que é apenas X. Menos 6. Preste bem atenção para você não se perder. Você pega esse e divide por esse. Está aqui o resultado. Multiplica pelo de cima. Esse com esse, esse com esse. E muda sempre o sinal. Então, está bem aqui. O que é que eu faço agora, professor? Com esse resultado que eu tenho aqui. A mesma situação. É repetitivo. É esse o que o terceiro passo comenta. Continue fazendo a mesma coisa. Olha lá. Eu pego agora o primeiro daqui. Vou dividir por esse carinha aqui. Ajuda o prof. 4 dividido por 2 vai dar 2. E X ao quadrado, cancela com X ao quadrado. É uma divisão. Você está dividindo. X à segunda por X à segunda vai dar 1. E aí, você não precisa colocar. Então, olha lá. Repetindo. Esse divide por esse cara. 4 por 2 vai ser 2. E X à segunda, cortou com X à segunda. Ficou apenas o 2. O que é que eu faço? Lembra? Você multiplica agora com esse e com esse. e muda o sinal. 2 vezes 2 vai dar 4X à segunda. Não esqueça de mudar o sinal. Menos 4X à segunda. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Aí, você muda o sinal mais 2. Eu deixei aqui. Se quiser deixar aqui certinho na coluna, fique à vontade. O importante é que você vai somar agora. esse mais esse. Só que aqui, corta com esse bem aqui. Zerou. Desce o X e bem aqui, menos 6 mais 2. Sinais diferentes. Conserva o maior módulo e subtrai. Menos 4. E é o momento de parar. Alguém pensa assim, qual é o momento que eu devo parar, professor? Agora. Porque observe que aqui é do primeiro guel e esse é do segundo. Quando for menor aqui, é o momento de parar. Aqui, era maior. Eu começo a dividir. Ainda tem o mesmo guel dele. Eu continuo. Chegou aqui, parou. E agora você tem um resultado. Esse resultado, X mais 2 aqui, é o chamado quociente. E aqui é o resto da sua divisão, que foi X menos 4. Não esqueça os elementos. Eu tenho aqui o divisor. Tenho aqui o dividendo. O quociente. Aqui, a minha resposta, a minha divisão, e o resto dessa divisão. Não sei se você lembra, né? Que uma divisão pode ser exata ou não. Nesse caso, a divisão não é exata. Quando é que a divisão vai ser exata? Quando o resto é zero. Não deu o resto zero. Então, sobrou alguém. Sobrou um resto bem aqui. Conversamos em relação ao processo. Aqui é o método da chave que serve para fazer a divisão entre polinômios. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.